Meu bom vizinho, agora é o seguinte, são duas cestas pra você e pro seu bom vizinho. Deixa eu dar o botão de start. Que ruffem os tambores! Valendo! Duas cestas básicas de supermercados Bom Vizinho vai para... Muito bem, o Ivanildo, Ivanildo Boaz, Ivanildo Boaz, Ivanildo, você acaba de ganhar duas cestas, uma pra você, a outra do seu vizinho, beleza? Muito bem, Ivanildo, parabéns. A cesta, Ivanildo, você vai retirar na quinta-feira da próxima semana na sede administrativa aqui do grupo RCN.